Olá pessoal, Thiago Leonardo na área de novo, de novo, de novo, de novo E agora eu gostaria de dar uma dica para vocês de edição de áudio Bem, eu vou falar agora sobre gravação Então quando vocês ouvem uma música, vocês imaginam Nossa, o cantor cantou do começo até o fim aquela música Ficou tão bonita, ficou tão legal, patati patatá Mas na verdade não é isso que ocorre não Na maioria das gravações em estúdio, os cantores cantam frase a frase E para depois juntar a música São raros artistas que cantam realmente a música do começo até o fim E muitas partes que você ouve no refrão, principalmente o refrão Ela é copiada de uma primeira parte Então eu vou demonstrar isso mais ou menos aqui Através de cantar uma música Muito conhecida por vocês, que é Atirei o Pão no Gato Tudo bem? Primeiro eu vou fazer o instrumental Vamos lá Tchibum, 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 t Pronto. Criei o instrumental. Então vamos lá. Agora, uma vez que eu tenho o instrumental pronto, eu vou colocar a primeira voz. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu trocar os cabos aqui. Vocês não vão ouvir o instrumental, vocês vão ouvir depois, ok? Vamos lá. Essa foi a primeira voz. Vamos passar para a segunda. Vocês ainda não vão ouvir, vocês vão ouvir depois. Segurem aí. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Xê, Cacá, admirou o CC do berro, do berro que o gato deu. Agora vamos para uma terceira voz. Ops, esqueci de selecionar aqui. Pap, 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 pap. Rô, rô, deu. Prontinho. Então é mais ou menos assim que os cantores, eles produzem uma faixa de áudio. Dividida em canais, você primeiro vai fazer uma voz, depois você vai fazer outra voz. E assim pode ser várias vozes. Deixa eu minimizar aqui, para vocês verem. Olha, esse programa que é o Adobe Audition 1.5 que eu estou utilizando, tem a opção de vocês colocarem várias faixas de áudio. Aqui cabem até 128 faixas de áudio que você pode fazer em uma música só ou em uma gravação só. Seja instrumento ou voz, tanto faz. E aí vai sair o resultado. Então requer muita paciência para gravar uma música. Muita gente acha que eu entro lá, vou no meu quarto e começo a cantar a música do começo até o final. Pronto, está feita uma versão, está feita uma música. E não é isso. Demora muito tempo, requer muita paciência. E não é simples não, é simples só ouvir. Então a gente tem que compreender um pouco mais do processo para a gente dar valor mais a uma gravação de uma música. Vamos ouvir então, ver como é que ficou essa minha gravação assim meio tosca. Vamos lá. Trocar os cabos. E vamos ouvir. Tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Tô na xê, caca, admiro o cê, cê, do berro, do berro que o gato deu. Então, viu gente? Aí vamos supor que a gente queira fazer um efeito diferente aqui. Olha, essa primeira voz aqui, na verdade é quase que uma base, um acompanhamento aqui, né? Uma segunda. Vamos colocar ela como se ela estivesse com uma voz robótica. Vamos aqui em effects. Delay effects. Ou melhor, não, voz robótica não. Vamos colocá-la mais para a esquerda. Vamos em effects. Delay effects. Vamos até a opção delay. E aqui nós vamos ter special left to. O que é isso? Você vai fazer com que essa voz, a parte selecionada, ela seja reproduzida mais para a esquerda. Porque left, em inglês, é esquerda. Se você quisesse para a direita, você escolher espacial left to, que seria reproduzida mais à direita. Interessante que esse efeito, gente, ele só é percebido nos fones, tá? Nas caixas de som você não vai conseguir ter essa mesma percepção, tá? Então, vamos colocar aqui, left to. Depois eu vou postar essa música aí no meu, no meu, esqueci. No meu canal no YouTube, para que vocês possam ouvir, ok? Então, tá mais para a esquerda. Ok. Aí, então, nós vamos tirar aqui a parte que eu não estou cantando, né? Vou selecionar aqui a voz 2. Vou puxar ela aqui, assim, puxando. Puxando aqui o finalzinho também, para evitar aparecer qualquer outro tipo de barulho. Sim, vou deixá-la assim. Depois, vou clicar nessa outra voz. Vou puxar o finalzinho dela aqui também, para não ser reproduzido. Aqui o comecinho também. Vou tirar. Essa outra voz, igualmente, também vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Só um momento que minha mãe está me chamando. Vou dar um pause no vídeo. Ok, pessoal. Estou de volta. Então, essa faixa aqui de áudio também, essa parte longa aqui que vocês veem, que não tem nada gravado. Eu não cantei nada. Clico em cima dela duas vezes. E vou perceber que tem uma longa faixa aqui de barulhos, ruídos que tiveram durante a gravação. Já que eu não estou cantando aqui. Então, eu vou silenciar. Ou seja, eu vou deixar no Moodle. Eu vou apagar. Então, eu vou em Effects e escolho a opção Silence. E pronto, tá vendo? Então, agora aqui não tem barulho nenhum. Aqui no comecinho também eu vou fazer a mesma coisa. Vou só reproduzir para vocês verem. Também vou colocar no Silence. Se quiser eu posso fazer isso em todas essas extensões aqui que não tem nada gravado. Eu posso aplicar esse efeito do Silence. Não vou fazer isso porque eu não estou afim. Mas é assim. Então, beleza. Já determinei as minhas vozes. Já fiz o instrumental. Agora, então, eu vou separar a minha faixa de áudio, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu vou criar o A Capela e o Playback. O que significa isso? Bem, o A Capela é a minha música que eu criei sem o instrumental. Só as vozes no tempo correto da gravação. Então, para eu ter esse tempo correto, o ritmo certo, para nada ficar fora do tempo, eu preciso do instrumental como guia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na faixa do instrumental, que é essa primeira faixa aqui. Eu vou colocar ali mudo. Tá? E vou selecionar todas as faixas de áudio. Inclusive o instrumental. Todas. Cliquei em cima delas e elas ficaram com uma cor assim mais forte. Ficaram selecionadas em outras palavras. E vou ter a opção Edit Mixdown File e vou escolher a opção Select All Clips. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou selecionando todos os áudios para eles serem tocados em uma faixa só. Percebam que o único que não apareceu aqui foi o Playback, porque ele estava no mudo. Então, aqui é a parte A Capela da minha gravação. Vamos reproduzir para ouvir? Tibum pá, tibum pá, tibum pá, tirei o pão no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Beleza? Interessante que o instrumental ali não está sendo reproduzido aqui, mas o tempo dele foi respeitado. Pois daqui, do comecinho até o final, equivale ao tempo do instrumental também, de todas as faixas de áudio. Mas como ele está em mudo, ele não está aparecendo. Então, assim que se cria um A Capela da sua música. É o que eu sempre faço, sempre que um A Capela da minha música. Caso eu queira fazer um remix, ou queira regravar, eu vou ter aquele A Capela ali, caso eu precisar. Então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar somente no instrumental, que é a primeira faixa aqui de áudio, e vou clicar na opção Delete. Aí, as outras três faixas, que são as de voz, vão desaparecer. Vou puxar o mixdown, esse aqui do cantinho, que é justamente aquela união que eu fiz das três faixas de áudio. Tá? Desculpa, das quatro. O instrumental, mas as três vozes. E vou puxar ele aqui para o multitrack. Ele aqui é o mesmo que eu já tinha reproduzido para vocês. Beleza? E vou salvar no meu computador. Vou até File, Export, Áudio. Vou escolher uma pasta. E vou colocar o nome. Por exemplo, Atirei o pau no gato. A capela. Interessante, ao salvar a capela, a gente sempre salva em Wave. Porque Wave é a melhor, é um dos melhores formatos para que você possa salvar a sua gravação. MP3 é só quando você quer realmente enviar para alguém. Se você quer fazer algo bom mesmo, colocar num vídeo e tal, coloca em Wave. Bom? Então, foi embora o meu a capela. Foi criado. Ok. Então, eu vou voltar com aquelas faixas de áudio, porque a minha edição ainda não terminou. Então, eu vou aqui nessa seta, para eu desfazer aquilo que eu fiz. Então, vai sumir o Mixdown que eu coloquei aqui e vai aparecer novamente as três vozes. Ok? Elas aqui. Agora, eu vou criar o playback. O que é o playback? São todas as vozes que não são a voz guia. Quem é a voz guia dessas três vozes? Bem, é a voz do meio que canta Atirei o Pão no Gato. Essa aqui, ó. Atirei o Pão no Gato. Essa daqui. Então, ela vai sumir. Vou clicar nela e dar um delete. Então, todas as vozes que ficaram são playbacks. Tudu. Tudu. São meus playbacks. Então, o instrumental no mudo. Essa primeira voz e essa daqui são os meus playbacks. Então, eu vou criar o playback agora. Editar. Edit. Mixdown file. Select all clips. Pronto. Criei o meu playback. Tudu. 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 Deu. Pronto. Criado o meu playback. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar no instrumental. E vou fazer igual eu fiz anteriormente. Vou deixar as duas faixas selecionadas e vou dar um delete. Porque agora eu vou criar o meu playback. Vejam que foi criado outro mixdown aqui no cantinho, que é o mixdown 2. Que é a união das três faixas de áudio com o instrumental no mudo. Vou puxá-lo aqui para a minha timeline. Multistrack view. Vejam que ela trabalha perfeitamente com o instrumental no tempo certo. Tchibum, tchibum, pá, tchibum, tchibum, pá, tchibum, tchibum, pá, tchibum, tchibum, pá. Vou salvar elas, as duas juntas. Só que, porém, eu vou colocar um efeito no playback. Ok? Vou colocar um efeito nele, que é um efeito de estúdio. Que é aquele eco. Vou selecionar toda a faixa de áudio do instrumental. Vou ouvir aqui, que é Delay Effects, Studio Reverb. Vou escolher a opção vocal, reverb, médio. Que é um efeito médio. Vou aplicar ele, vou ouvir. Tchibum, pá, tchibum, pá, tchibum, pá. Se bem que eu achei que ficou muito efeito. Vamos desfazer aqui na setinha. Vamos novamente, Effects, Delay Effects, Studio Reverb. Vamos colocar a opção Small, que é pouco efeito. Dá um ok. Vamos ouvir. Tchibum, pá, tchibum, pá. Ok. Vamos aumentar um pouquinho, porque você percebe que quando você coloca esse efeito do Delay Effects, o que acontece? A faixa é diminuída de volume. Então, você vai vir em Effects, Amplitude, Amplified, Fade. E você vai escolher qual seria a melhor opção para você aumentar. Eu vou colocar aqui mais quatro. Percebam que a faixa de áudio aumentou o volume. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o Multitrack View. Vamos ouvir. Tchibum, pá, tchibum, tchibum, pá. Tchibum, tchibum, pá, tchibum, tchibum, pá. Tchibum, 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 t Então, eu vou colocar, vou clicar duas vezes, tá bom? Vou selecionar faixas de áudio, vou, novamente, delay, delay effects, studio, reverb, vou deixar já selecionado o vocal reverb small, que é pequeno. Então, pouco efeito. Novamente, vou em effects, amplitude, amplify fade, para aumentar. Vou aumentar mais quatro. Beleza, aumentou. Percebam que o efeito é o mesmo da outra voz, porque é como é a capela, né? Bom, fica todo mundo na mesma parelha aí. Vamos ouvir. Esse aí é o meu playback. Tá quase pronto. Para ficar perfeito, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um afinador do Adobe Audition. Ou eu posso utilizar qualquer outro tipo de afinador que esteja trabalhando junto com o Adobe Audition. No caso, eu vou passar o afinador no meu playback e também na, desculpa, no meu instrumental e na minha voz de playback. Vamos lá, clicar duas vezes, selecionar tudo. Então, aqui eu tenho duas opções. Eu posso utilizar o autotune ou eu posso utilizar aqui o afinador do programa. Eu vou utilizar o afinador do programa porque ele é mais suave, quase imperceptível. Então, eu vou aqui em Time Pitch. Vou escolher a opção Pitch Correction, que é justamente correção de afinação. Clico em cima. Dou um OK. Pronto. Ele mexeu pouca coisa, ficou uma coisa bem suave. Ok, já está afinado. Lembrando, gente, que aqui vocês percebam que eu estou utilizando as caixas de som para fazer a gravação e para reproduzir. Isso é muito importante. Quando você for editar a sua música, não edite ela escutando nos fones de ouvido. Utilize caixas de som para que você possa regular a sua música, para que você possa editar a sua música. Por quê? Os fones dão uma reprodução, diria eu, fantasiosa da sua música. Porque, às vezes, você escuta a música no fone, você escuta ela tantas vezes no fone, que você fala, não, já está bom, está ótimo. O ponto que você vai escutar nas caixas de som, está uma porcaria. Então, é importante, escuta primeiro nas caixas. Depois que você achou que está perfeito, está muito bom nas caixas, aí você vai escutar no fone. Você vai perceber que a diferença vai ser gritante. Porque dá muito problema que, às vezes, o instrumental fica muito alto, sua voz fica muito baixa, ou é o contrário. Quando você escuta nas caixas, você vai ter a percepção real do som. Porque o som vai navegar no ambiente que você vai estar. Então, ele vai demonstrar, realmente, como é que ele vai se comportar na hora que ele estiver alto, na hora que ele estiver baixo. É nas caixas de som, beleza? Então, está ok. Entenderam? Vamos passar, novamente, agora, a afinação, o afinador, na voz que vai ser o playback. Selecionar tudo. Vou em Effects. Time Pitch. Pitch Correction. E dar um OK. Vamos ouvir. Pronto. Já fui o afinador. Então, gente, está pronto aqui o meu playback. Ou seja, caso eu queira cantar essa música ao vivo, eu já vou ter o playback. Pronto. Uau. Com os backing vocals. É só colocar minha voz de guia. Então, vamos salvar isso aqui, o nosso projeto? Vamos lá. Export. File. Export. Áudio. E vou colocar o mesmo nome da outra música, né? Atirei o Pó no Gato. Vou encontrar ela aqui. Aqui, ó. Atirei o Pó no Gato. Tenho aqui uma capela. E esse aqui não vai ser só capela. Esse aqui vai ser o playback. Vou colocar o nome playback. O playback eu, geralmente, costumo salvar em MP3. Salvou. Pronto. Agora, nós vamos realmente finalizar a música. Vamos deixar reproduzindo o instrumental, o playback e a voz guia. Cadê a voz guia? Para a gente encontrar ela, vamos fazer um undo. Vamos desfazer aquilo que a gente já fez, no caso, na multitrack. Tá? Aqui, nessas partes de áudio. Não é nos efeitos que a gente colocou, não. Os efeitos vão continuar. Vamos lá, apertar aqui as setinhas para ela voltar. O que eu vou fazer? Eu vou deletar essa aqui e essa daqui, porque eu já tenho as duas juntas no Mixdown 2. Lembra? Mixdown 2 antes tem um playback. Então, já tem elas duas aqui, então só vou colocá-las juntinhas aqui. Então, aqui eu tenho o instrumental, tenho as duas vozes do playback e agora eu vou colocar a voz guia, que é essa terceira. Vou utilizar os mesmos efeitos que eu utilizei para as outras. Clico duas vezes nela. Vou colocar aquele eco de estúdio, então eu vou em Effects, Delay Effects, Studio Reverb, a opção Vocal Reverb Small, pequeno, pouco efeito. Vou aumentar o volume dela. Vou colocar aqui, vou no Effects, Amplitude, Amplify, Fade. Vou colocar um pouquinho a mais, porque como ela é a voz guia, ela tem que aparecer mais que as outras. Vou colocar um 5... 5... 5... 5.41. Vou dar um OK, vou ouvir. Ah, tirei o pão no gato, tu, mais o gato, tu. Beleza? Volume. Vou em Effects novamente e vou agora mudar a afinação. Time, Pitch, Pitch Correction. Vou dar um OK e pronto, ela tá afinada. Ah, tirei o pão no gato, tu, mais o gato, tu. Não vou rir, 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 rir. OK? E prontinho, já tá pronta a minha faixa de áudio. E vamos ouvir as três vozes juntas. Lembrando que esse aqui é o instrumental, esse é o playback e essa aqui é a voz guia. Vamos reproduzir e ouvir. Bem, a gente percebeu que teve uma pequena falha ali quando eu falo Dona Chica. Vamos ver. Edição de áudio é isso, gente. Não temos que ficar prestando atenção nos mínimos detalhes. Vamos lá. Gato, tu, não morreu, riu, riu, dona, sei, caca. Perceberam? Reproduzir de novo. Riu, riu, dona, sei, caca. Eu dei uma baixada aqui no tom, que não foi legal. Então eu vou selecionar só aqui. Dona, sei, dona, dona, sei, dona, sei, dona, sei, dona, sei, dona, sei, dona. Dona, sei. Vou vir em Effect No caso agora eu vou utilizar O Time Pitch novamente Pitch Correction Pra ver aí se consigo melhorar a afinação E vou reproduzir Vamos ver Viu? Melhorou bastante Não tá perfeito, mas melhorou bastante Eu morreu, riu, riu Dona Xê, caca Admiro o CC Do berro, do berro Que o gato deu Ok Aí Agora eu não gostei desse minhau Não gostei Acho que poderia ter sido mais Vou refazer ele Então vou pegar aqui Vou até o finalzinho da faixa de áudio Quando aparecer esse ícone Eu vou pegar e arrastar E vou Regravar só o minhau Vamos lá Pra eu gravar só o minhau É só deixar aqui a faixa Que eu quiser gravar Em vermelho aqui Vermelho bem intenso Novamente vocês não vão ouvir Só eu vou ouvir Mas depois eu vou reproduzir pra vocês Vou trocar aqui os cabos Vamos lá Gravar só o minhau Acho que agora foi Vamos ouvir Do berro Do berro Que o gato deu Isso Legal Aí vamos clicar aqui no minhau Vamos colocar todos aqueles efeitos que a gente já colocou Vamos selecionar Vamos Effect Delete play effects, studio, vocal reverb small, poderia ser os outros também, você pode escolher e eu vou dar uma afinadinha aqui no meu minhau. Então vou em effects, time pitch, pitch correction. Ok, e vamos ouvir. Gostei, ficou engraçado, ficou legal. Então novamente puxei aqui tá gente, para não deixar nenhum som vazando no final aqui. Vou fazer isso também aqui nessa voz aqui ó. Prontinho. Eu acho que agora nossa gravação de áudio está pronta. Então esse aqui é o áudio oficial que vai para o YouTube. Então esse áudio oficial o que que eu faço? Sempre com todas as faixas que eu gravo. Eu salvo ela numa versão mp3 e uma versão Wave. Tá? Essas duas versões. A Wave eu vou utilizar para fazer o vídeo. E a mp3 eu vou utilizar por exemplo para colocar no site aí, por exemplo no SoundCloud, porque as pessoas costumam baixar em mp3 e mp3 é mais rápido para eu enviar o arquivo. Então eu sempre faço isso. Venho aqui, depois está tudo pronto. Tenho certeza que não tem mais nada para mexer. Vou em File, Export, Áudio, escolha a pasta, no caso que já sei qual quer. Atirei o pão no gato é o nome da música. Não vou colocar nada, nem playback, nem nada. Só o nome atira o pão no gato. Eu vou saber que é a música oficial. Mas posso colocar aqui também oficial, se eu quiser. Oficial. Vou salvar em mp3 primeiramente. Save. Pronto, já salvou. E agora eu vou salvar uma outra cópia em Wave, que é para eu fazer um vídeo. Aí vai requerer mais qualidade. Então eu tenho um salvo. Vou salvar em Wave. Prontinho. Acabou a minha gravação. Então essa aí é a dica de edição que eu quis dar para vocês, pessoal. Esse é o trabalho minucioso que eu faço de cada música que eu gravo. Criando uma capela, criando um playback, depois colocando a voz guia, separando as faixas de áudio, colocando o efeito de afinação nas vozes, colocando o efeito de eco de estúdio, ouvindo pelas caixas, verificando se tem algum erro que pode ser corrigido. Se não, gravando, gravando novamente, como eu gravei aqui o miau no final, verificando se tem alguma faixa de ruído que eu posso eliminar, silenciar essa faixa. Então tudo requer muito tempo. Esse vídeo aqui, ó, para vocês terem ideia, é meia hora. Eu fiquei ensinando isso para vocês numa faixa que durou o quê? 22 segundos. Vocês vão ouvir 22 segundos nessa música e posteriormente eu vou postar ela aí para vocês ouvirem. Então foram 22 segundos, foram meia hora para 22 segundos. Requer muita paciência para gravação de música e edição, mas eu gosto disso. E se você quiser aprender, esses são os primeiros caminhos, se você não sabe nada. Se você já sabe tudo, esse vídeo para você vai ser irrelevante. Mas tudo bem, um beijão para vocês, se inscrevam no meu canal. Tchau, Leonardo. Falou? Falou? E bye, tchau, tchau. Fui. É isso aí. E vamos ficar com um pouco mais de Atsoreu para um gato.